É só olhar o olhar de uma criança O sorriso de uma mãe que deu a luz Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança É só olhar o olhar de uma criança O sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei os cegos que ainda esperam a visão 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 Cadê o campeão? Ouvirei os cegos que ainda esperam a visão O exército de oração? Ouvirei os cegos que ainda esperam a visão 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 Cadê o campeão? Ouvirei os cegos que ainda esperam a visão 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 Amém. 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 E nós temos vivido isso. Nós temos vivido essa união através da liderança do nosso pastor. E hoje, pastor Manuel, além de nós termos o salmo de número 133, que é o nosso salmo, o salmo da nossa igreja. A regional 4, 5 e a 7. Nós estamos hoje desfrutando as bênçãos dessa união que o Senhor incluiu dentro de nós. Eu gostaria, nesta noite, que toda a igreja aplaudisse a Deus com um longo e forte aplauso pela vida do nosso presidente, pastor Manuel Ferreira, enquanto eu passo o salmo. Eu apareço para Maria e falo, Maria, salve a graciada, bendita sois vós entre as mulheres. Fomos em seu rosto, Maria, você achou graça perante a paz do Senhor. O Espírito descerá sobre ti e te conceberá um filho. E darás o filho, nome a esse filho, de Emmanuel. E esse filho será como um juízo sobre Israel. E aí, Maria, quando ouve isso, ela fala, gente, que coisa boa. Olha, coisa boa. Vou casar com o homem que ama. Está tudo bem, já contratei buffet, já comprei vestido, a casa está imobiliada. E agora Deus vem e diz que além de eu casar com o homem que eu quero, além de eu ter o casamento que eu quero, eu vou ter um filho. Olha que coisa boa. Aí o anjo falou, Maria, peraí, você não entendeu bem. O filho não vai ser depois de casar. O filho vai ser agora. Em outras palavras, já ligue e cancela o buffet? Vende o vestido no mercado livre. Pega de volta o dinheiro do que você já pagou por quê? E a Bíblia diz assim, ela turbou-se no coração e ficou pensando, como que eu posso ter a graça? Porque, veja, o anjo disse para ela e fala, você tem a graça? Ah, meu irmão, você vai colocar um adesivo no teu carro bem grande, sai de perto, você está mexendo com um cara que tem a graça. Você vai pôr uma placa na tua guarda, na tua casa, aqui mora alguém que tem a graça. Você vai mandar fazer uma camiseta personalizada, aí eu tenho a graça. Porque o anjo de Deus descer na terra e dizer para você que você tem a graça, não é coisa para conferir. É a mesma coisa de Deus descer aqui e falar, eu te escolhi, cara. Eu te escolhi, olha, não adianta mexer com você que eu te escolhi. Isso era algo maravilhoso, porque agora ela se pergunta, como que eu posso ter a graça de Deus, mas engravidar antes de casar? Porque como é que você pode dizer para uma mulher que ela vai ter graça, que ela tem a graça de Deus, se ela vai ter que dar luz no estábulo, andar atrás de um jumento, esconder o filho durante dois anos no Egito, para Herodes não saber que ele existe, para não matar? Como é que você diz para uma mulher, olha, você tem a graça, mas você vai ter que fugir, vai ter que passar fome e sede para esconder o teu filho da morte?